Comida é paz Bebida é água Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente não quer só dinheiro A gente quer inteiro e não pela metade Diversão e arte Diversão e arte Para qualquer parte Diversão e arte Como a vida quer Como a vida quer Como a vida quer Alguma coisa aconteceu Inevitável acidente Rancor e ódio separaram Corações e mentes Alguma coisa aconteceu Estupidez Incompreensão Mulher e homem desejavam Violência e paixão Não existe paz Não existe perdão Eu não suporto mais Violência e paixão Eu não aguento mais Viver dentro dessa prisão Eu não suporto mais Violência e paixão Você tem sede de que? Você tem fome de que? Às vezes acho que te amo E às vezes acho que é só certo Eu não suporto mais